Olá olá minha trocucuna, vejam antes e depois da fama de famosos angolanos irreconhecíveis. Jerilson Israel, hoje o menino do Kwanzaa Sul, faz sucesso no país todo, mas nem todos conhecem o início da carreira do artista. Ele começou a cantar ainda pequeno, nascido em 3 de junho de 1995, completou 26 anos este ano. Sua primeira foto é de 2011 em um evento, e a segunda é recente, depois de estourar em todo o país e na diáspora. Ari, diva do povo, nascido em 10 de agosto de 1986. Hoje com 35 anos, teve seu talento descoberto pelo cantor e produtor angolano Eavis C. Na primeira foto, a cantora já havia iniciado sua carreira, mas mesmo assim o bom gosto de Ari demorou um tempo para revelar a mulher que estava por trás da tiçagem e do maquiagem. Gilmário Vemba, o humorista angolano de 36 anos, foi o caso mais evidente de que a fama traz muitas mudanças. Ele que trilhou no grupo tunesa, hoje Gilmário Vemba segue uma carreira solo e é sucesso internacional. Se gostaste do vídeo se inscreva no canal e deixe o teu like para ajudar o canal a crescer. Peace. E aí E aí E aí Tchau, tchau.